Atenção! Ele virou em sexto, Mejévia, vários, corre na última colocação, pisar a seta dos sete e senso, Neibable, com cinco e seis na frente, Elusivo Gaúcha por fora, Enfire por dentro, lutam pela segunda, contorna a curva chegada e entram pela reda final, Neibable é a ponteira, tem três e quatro, Enfire lá por dentro, corre em segundo, Elusivo Gaúcha corre em terceiro, Nascer do Sol por dentro em quarto, procurou numa passagem, Neibable é a ponteira, dois e três, Nascer do Sol lá por dentro, tomou a segunda, Enfire corre em terceiro, Galopini em quarto, a duzentos do vencedor na ponta, Neibable, Tem dois e três, cobre vantagem para Nascer do Sol lá por dentro, passando para segundo, e tenta nos descontar com Galopina, corre em terceiro, na ponta, Neibable, tem dois e três, Nascer do Sol lá por dentro, tomou a segunda, e tenta descontar sobre a ponteira, vira e virou, corre em terceiro, Neibable é a ponteira, um corpo inteiro, um de luz de vantagem, Nascer do Sol em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para Neibable, segundo para Nascer do Sol, depois Galopina, vira e virou, Mejévia, Enfire até Elusivo Gaúcha, o resultado do oitavo páreo, Que acaba de ser disputado no hipódromo da gava, anunçamos a vitória para um Neibable.